E a revogação do Estatuto do Desarmamento parece que vai ficar para 2019. O deputado federal Rogério Peninha Mendonça afirmou ter recebido uma ligação do presidente eleito, Jair Bolsonaro, pedindo para deixar para adiar, para que o projeto seja adiado, para que a votação, a tramitação fique para 2019. Andresa, me parece que, claro que o presidente eleito espera contar com a nova composição do Congresso, cuja tendência é ser mais conservadora. Silvio, o que me preocupa é a quantidade de pautas prioritárias que se lançam para o começo do ano que vem. O Jair Bolsonaro é eleito por um conjunto de forças. O elemento mais antigo, fundador, é o da segurança pública. E passa por esse aspecto da revisão do Estatuto do Desarmamento. Essa pauta é uma pressão constante sobre ele. E ele tem um capital político de popularidade para gastar no primeiro semestre. Mas não é só essa pauta. E certamente essa não é, sinto muito, a mais importante para o futuro do Brasil. Mas a pressão é muito grande e está sendo jogada agora na formação desse grupo de transição para o novo governo. Quando você chama, por outro lado, o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, com uma pasta encorpada, você também, obrigatoriamente, se compromete com ele em dar prioridade à sua agenda. Que é a agenda do combate à lavagem de dinheiro, ao crime organizado. Portanto, outra agenda prioritária com a qual o Bolsonaro se comprometeu é, por exemplo, aquelas medidas anticorrupção. Que já circularam por aí. Algumas delas, inclusive, inaceitáveis. Alguma flexibilização do habeas corpus. Mas isso é outra história. Então você vê que já tem duas pautas prioritárias, compromissos assumidos pelo presidente eleito. Uma delas, a da segurança pública, de que falamos na pauta anterior, a mais antiga, do Jair Bolsonaro. E tem a terceira, e essa sim a mais importante, sem a qual nada disso será possível, que é a pauta econômica. A reforma da Previdência, o combate ao buraco fiscal em que nós nos metemos. O desespero, portanto, e a palavra é essa, é essa quantidade de pautas urgentes, deixadas e vendidas como prioritárias, para serem apresentadas ao novo Congresso no primeiro semestre. Com que capacidade? Há operação política capaz de dar vazão a todas essas demandas? Será que é a reforma fundamental, a da Previdência, mais importante que todas essas? Porque o problema do Brasil, a corrupção é um grande problema, mas já falei aqui, sinto muito, tampouco é o mais importante problema do Brasil, os números mostram. Se você comparar o prejuízo do Brasil com incompetência, com falta de gestão, e com o buraco fiscal em que nos metemos, é muitíssimo, milhões, bilhões de vezes maior do que o que a gente pede com corrupção. Então precisa ter clareza na agenda, o que se vai fazer, e a prioridade não pode ser outra, se não, vou bater na tecla aqui, chata assim, se não a reforma da Previdência. Mas quando um governo é eleito com uma proposta tão larga, tão grande, que cabe quase tudo, você leva todas essas pressões para o seu governo. E aí, a conta vem. Pera. É, e não é só a questão da pauta ser extensa e larga, né? Ela tem um viés muito claro de ruptura e mudança com algumas marcas do governo anterior. Então, essas questões que se colocam aí como prioritárias fora da agenda econômica, são aquelas mais caras ao bolsonarismo. São justamente aquelas que ele vai precisar endereçar rapidamente para manter acesa a chama que mantém o bolsonarismo vivo. O que a gente vê aqui nas redes sociais, que você não pode falar nenhuma palavra, que, ah, vocês estão contra o governo eleito, quando a gente está apenas fazendo ponderações, ponderações naturais. O governo vai assumir, existe uma dialética entre ele, o Congresso, o Supremo, a sociedade civil organizada, as outras organizações da sociedade, e ela vai se mostrar no dia a dia. E isso é uma dinâmica que, a partir do dia 1, produz desgastes. É que nem carro novo. Acho que o Joel que usou essa metáfora na semana passada, não lembro mais. A partir do dia que você compra, ele passa a valer menos. É, o governo, é exatamente isso que acontece. O Bolsonaro prometeu pautas que são o contrário de tudo que estava aí. Por isso, ele foi eleito. Então, agora, ele tem de entregar. São coisas muito claras, de fácil compreensão pela sociedade. Essa do armamento é uma, redução da idade penal é outra, a tal do excludente de ilicitude que foi batida e rebatida por ele, pelos filhos, na campanha. E agora, se o juiz Sérgio Moro for contra, como já demonstrou ser no passado, a aprovação de algo como um excludente de ilicitude, o que vai prevalecer? Vai prevalecer a proposta de campanha ou vai prevalecer a palavra do super-ministro da Justiça, que foi retirado das suas atribuições de juiz com uma missão, que é a de resolver o crime organizado e a corrupção, mas que também é um agente do direito, é um ator do direito e vai ter uma opinião clara sobre isso. Ele já tem projeto, inclusive, de lei relativo a questões penais, que é diferente do do Bolsonaro. Então, essas questões todas são importantes de serem pontuadas, serem questionadas às autoridades, aos parlamentares eleitos, aos ministros do Supremo, aos ministros do futuro governo, ao próprio presidente, porque é daí que se extrai o que vai ser a diretriz de governo. Uma coisa é a promessa de campanha, a outra coisa é a dinâmica que se estabelece uma vez que cada um senta na sua cadeira. E isso é, às vezes, muito diferente. Joel, para a gente amarrar o tema. Olha, o Brasil vive, inegavelmente, um estado de calamidade com relação à segurança pública. Os números pioraram muito nos últimos anos, por causa, em grande parte, do crime organizado. Então, é compreensível, é até defensável que a segurança pública figure como uma prioridade tão importante quanto a questão econômica. Claro que, talvez, uma tire um pouco da atenção da outra, mas, inegavelmente, do ponto de vista do cidadão médio vivendo numa grande cidade brasileira, ambas são, assim, prioritárias, porque, sim, o Brasil precisa de uma ordem econômica minimamente bem resolvida, o Estado brasileiro não pode quebrar, e, por outro lado, é impossível, é impensável continuar com a situação que a gente tem hoje em dia, que a pessoa sai de casa, não sabe se volta viva, não sabe se os filhos voltam vivos, Então, eu acho justificado que esse tema da segurança pública receba, sim, uma das prioridades do novo governo Bolsonaro. Agora, para você endereçar um tema, você tem que trazer medidas e leis que, de fato, ajudem a resolver o problema. O Estatuto do Desarmamento não ajuda a resolver o problema da violência e da criminalidade. Os estudos que a gente tem, a maior parte dos estudos mostram que, na verdade, o armamento da população tem um efeito até de piora na violência e nas mortes violentas. Há uma discussão aí. Tem gente que disse que argumenta que não. Esses estudos, na verdade, não conseguem mostrar isso. Talvez as armas não tenham efeito aí na violência. Mas o que ninguém está argumentando é que mais armas para a população vão ter esse efeito de resolver e de melhorar os índices de violência e criminalidade. Isso aí ninguém está argumentando porque não tem nenhum estudo que mostre isso, uma melhora sensível. Então, realmente, é uma proposta que até pode ser defensável. Dizer, olha, as pessoas têm direito de se defender, é o direito à legítima defesa, o cidadão, se ele preencher os requisitos para comprar uma arma. Ele tem que poder comprar uma arma sem precisar do aval discricionário da Polícia Federal. Isso é defensável. Agora, não pensem que essa medida será a solução para o problema da violência no Brasil. Assim como o excludente de ilicitude, que podem esbarrar, inclusive, em barreiras legais aí, também não trarão. Trarão, isso sim, uma permissão maior para que a violência se generalize, para que a polícia mate impunemente, e muitas vezes de forma injusta, como a gente sabe que acontece. Então, essa é uma questão central, sim, mas ela precisa ser endereçada de forma inteligente, de forma eficaz. Muitos estados provavelmente farão isso. A gente deve ver um aumento no investimento em segurança pública, porque a segurança ficou realmente uma situação calamitosa. Então, talvez o pior já tenha passado, mas não terá sido graças a uma medida populista, demagógica, como é o Estatuto do Desarmamento, se defendido como resposta ao problema da violência.